No direito existem as responsabilidades solidária e subsidiária, mas no que consiste uma e no que consiste a outra? É para falar sobre isso que eu converso agora com o advogado Frederico Viegas. Doutor, no que consiste cada uma dessas responsabilidades? Bom, são duas espécies ou tipos de obrigações. A solidariedade existe quando duas ou mais pessoas são obrigadas por uma única dívida, uma única obrigação. Então, nesse caso, qualquer uma das duas pode vir a ser obrigada a pagar a integralidade da dívida ou a integralidade da obrigação. Ao passo que, quando ela é subsidiária, você tem que se voltar para a pessoa que é o devedor principal, o obrigado principal daquela relação jurídica e, se ele não cumprir, então você passa para uma segunda pessoa. Mas, nesse caso, você tem que primeiro se voltar para o principal agente na relação jurídica para depois você ir para o segundo. Ao passo que a solidariedade, você não necessita ter esses dois estágios. você volta-se diretamente contra os dois. E, para o credor, qualquer um dos dois que satisfizer a obrigação ou a dívida, ele tem o caráter de extinção da obrigação. E o que garantem essas responsabilidades? Olha, normalmente a solidariedade está presente em direitos acessórios, em contratos acessórios, por exemplo, no contrato de locação. Então, você garante a locação mediante uma fiança e essa fiança, normalmente, ela é solidária, solidária com o locatário. No contrato bancário, no contrato de empréstimo, a pessoa que dá o aval, então esse aval ele é prestado em solidariedade. Então, pode o banco exigir o pagamento não só do devedor, mas também do avalista ao mesmo tempo, porque, usualmente, a prática bancária faz com que o banco volte não só contra quem está devendo, mas também quem está garantindo aquela operação. Basicamente, dos contratos mais usuais, seriam essas duas modalidades. Que tipo de situação enseja a responsabilidade solidária e também a subsidiária? A solidariedade é uma exceção. Solidariedade não é regra no direito. Então, o próprio Código Civil estabelece que a solidariedade não é presumida. Ninguém pode presumir a existência de uma obrigação solidária. Ou ela é estabelecida na lei, então vem uma lei expressamente diz, neste caso, há solidariedade ou a vontade das partes. No trato comum, no dia a dia, em sociedade, ela, usualmente, vem por vontade das partes e não pela lei. Então, as partes, ao estarem num momento de contratação, essa contratação vai implicar por ajuste entre as partes que haja a solidariedade naquela dívida. E de que forma ela é aplicada? A responsabilidade é aplicada no momento em que há o inadimplemento, a pessoa não paga, então é quem passa também a ser responsável pelo pagamento daquela dívida, daquela obrigação. Não só aquela pessoa que é originalmente o obrigado, mas também aquelas pessoas que solidariamente se comprometeram com o credor a pagar a dívida no lugar do devedor originário. O que prevê o Código Civil sobre esse tema? O Código Civil, ele estabelece, por um lado, a regra geral, que não é a solidariedade, é essa sucessividade, que primeiro você vai ao devedor principal e, caso o devedor principal não cumpra obrigação, então você vai para aquela pessoa que afiança, que garante aquele pagamento e diz que, por outro lado, caso as partes queiram ou caso a lei estabeleça, pode haver a solidariedade, aonde pouco importa ser o devedor ou seja também a pessoa que está garantindo aquela situação jurídica, que eles possam ser cobrados ao mesmo tempo, que para o credor é indistinto poder cobrar de A ou de B, mesmo que A seja o devedor principal e o B simplesmente está ali para garantir aquele contrato.